Oi galera, hoje a gente tá aqui com GTA, então hoje eu acho que ninguém tá falando, né? Vamos deixar aqui no ar, olha só galera, é bem legal GTA, RP é muito, 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 muito legal mesmo aí. Nem sei onde é que eu fui parar no caso, não sei dirigir direito, vou mandar pra oficina, tô trolando. Ô, mas namorar, aqui tem uns carrinhos bonitinhos pra me assaltar, né? Uau! Vamos lá pra minha casa que ela é meu... Hum, como isso? Uau! Nossa, filha, não come, calma. Isso que hoje eu não vou agitar o bagulho, por causa que vocês querem roubar um helicóptero ou matar 500 policiais? Matar 500 policiais? Então tá, vai ser bem fácil, é só roubar o canhão. Mas como o canhão é muito difícil, tipo, muito, muito, muito difícil mesmo de pegar... Na moral, eu vou ir atrás, tipo, eu tenho aqui com uma coisa enorme pra me atropelar, né? Por causa que ele não vai aguentar. Olha só, duas ozinhas. Deixa eu parar na frente aqui. Deixa eu marcar. Ah, minha menorzinha, que saco. Uh! Fui! Galera, ninguém tá falando. Deixa eu ver aqui uma pessoa falando aqui. Opa, tem uma pessoa aqui na frente, vai. Ué! Oi, tá tudo bem? Bah! Tão surdo. Nossa. Lucas, tu vai gravar vídeo? Já tô gravando. E aí, galera, tudo bem? Uh! Ah, ninguém, mano, atrapassou na frente, ninguém, mano. Dá um oi aqui, ó. Lucas. O quê? Tu vai gravar vídeo? Já tô gravando? Mas... Uh, galera, uou! Hoje eu vou fazer... Não, eu vou fazer uma retardadice. Muito legal, muito, muito, muito. Oh, mas namora, esse cara não sai do lugar. Nossa, vou pegar essa coisa aqui. Uou! Ai, ó, o que que ali não tem nada. Achei que tinha alguma coisa. Galera, hoje tá frio pra cagar. Vamos fazer um vídeo engraçado. Não, tô fazendo aqui um vídeo de GTA. Pelo visto, ninguém tá hoje aqui no hospital. Deixa eu ver aqui. Então, termina logo. Falando em hospital, hoje eu tenho que me tratar. Termina logo, sem medo. Tomar a vacina. Deixa eu ver aqui, ó. Vou estacionar, olha. Meu Deus do céu. Tá, eu vou deixar aqui, ó. Só pra ambulância não sair do lugar. Olha só, eu já tô no estilo, né? Olha, meu chapéuzinho aqui. Olha só, cara de bebê. Cara de bebê. Se a gente pegar... Meu Deus do céu. Olha, eu nunca vi esse hospital aberto, na verdade. Porque, na moral, olha só, não dá nem pra entrar. Eu quero entrar, eu tô com doença rara. Nem a ambulância não se move. Chato, eu queria que tivesse uma versão que atualizasse mais cá. Nossa. Vamos deixar nosso carro aqui? Vamos fazer drift. Luiz, legal, hein? Eu só vou assumir com esse carro. Dar uma sumidinha aqui. Deixar ele ali embaixo. E dar uma sumidinha com esse carro. Mas não, não. É muito zoeira pra lá. É muito zoeira, galera. Vamos passear pela cidade. Ui, GTA é uma merda, mano. Brincadeira. O GTA é bom demais. Ah, bem nesse. Que as vãs não podemos... Nossa, que tamo vãs não podemos ir. Na verdade, eu tenho carro, né? Porque meu carro... Uma merda, não. Ele é rápido. Só que... Só que... Deixa eu ir lá. Falando em... De carro, eu vou ir lá pra minha casa. Eu já tô na minha casa. Tô indo, meu irmão. Ô, tá ligado, meu irmão? Que eu não tô sozinho, não. Tá, olha. Vai ser tipo uns 10 minutos de trajeto. E quando eu voltar, eu volto com vocês. Uh! Então, galera. Tamo chegando na nossa... Nosso bairro, né? Na minha entrevista. Ó, passou um carro ali, ó. Olha só, que legal. Olha, olha. Só um carro aqui. Nossa! Tem graça. Ah, galera. Me esqueci de apresentar. Eu acho que eu não apresentei. Eu apresentei, né? O quê? Meu canal, eu me apresentei. Sou o Lucas. Fala, galera. Eu sou o Lucas. E é isso. Ah! Tô pedindo pra vocês. Por causa que, assim, ó. Vocês têm que ajudar nós a ter 13 inscritos, não. Nossa. Não sou retardado, não. Mas olha só. Minha casa é a mais perto do esgoto. Vou estacionar aqui. Qualquer coisa, eu vou lá e roubo de novo esse carro. É porque eu acho que quando eu saio, né? Ele dá uma saídinha, né? Ele dá um tchau. Meu, esses carrinhos aqui são fãs. Tá com a sensação que eu tenho mais tempo pra me fazer coisas. Eu não entendi nada. Tá, eu não entendi. Não entendi, mano. É que como eu não sei, ahn, 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 falar inglês, né? O buco não quer nem aprender. Ô, mas na moral, vamos dar uma zoada aqui. Ah, depois eu compro as coisas que eu tenho que comprar. Tá fora de coxitação. Apaixona por você. Tá fora. Tá fora de coxitação. Olha, galera. Pra me falar, Nossa, tá mais sensível o carro. Ah, não. Amei, 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 amei. Amei o que que eu botei aqui. Bem bom, bem bom. Tipo, não é ruim, não. Ah, não. Não acredito. Ah, não. Eu tô puto com essas propagandas. Por que que eu faço isso? Não faço nada. Eu acho que com carro normal, eu acho... Tá dando uma sensibilidade bem boa, olha. Tá mais rápido. Uuuuh. Então, galera, né? Pra avisar, abrir novas coisinhas, né? No comecinho. Então, foi isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, então, deixa o like. E amo vocês. Mas, o que eu falo? Eu te amo. E tchau. Uuuuh. Nossa, até no fim do... Coisa, eu bato no carro. Parabéns, Lucas. O que é que você falou?